Fala galera, vou tentar fazer um formato diferente de vídeos, todos os vídeos postado aqui vou deixar uma game player passando de fundo. Mas isso não vai mudar nada em relação as notícias e informações que serão postadas aqui. Desse modo fica mais fácil em relação ao YouTube. Se gosta do vídeo não vai esquece do like, se inscreve e marca o sininho porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Bem, agora cola com nós, os homens do TCP conquistaram mais um território em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro na Costa Verde. Desta vez os homens situados na comunidade do Parque Belém TCP, na companhia dos comparsas que dominaram o Frade TCP, foram até outra comunidade em Angra. Segundo informações, conseguiram dominar a comunidade do Perequê no Parque Mambucaba, no lado oeste de Angra dos Reis. Entraram na comunidade e fecharam os muros, e comemoraram com fogos de artifícios no Parque Belém. Agora ao todo, estão dominando as comunidades do Peraqui, Frade, Belém, Bela Vista, Gamboa, Marinas, Sapinhatuba e dois. Os planos desse grupo é dominar todo o território de Angra dos Reis, retirando toda a resistência que tendo se vê na cidade. Como é uma rota importante de negócios para o TCP, alguns chefões da capital do Rio de Janeiro estão empenhados em investir nesse projeto. Fechando-se com Angra, a distribuição seria mais próxima, ao invés de chegar até a capital para ser distribuída para outras comunidades do grupo do TCP. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.